Educação apesar da agressão. Em meio à guerra em Gaza, um professor teve a iniciativa de ensinar as crianças tirada a força de casa na escola que virou centro de refugiados em Rafah. A reportagem é de Mohamed El Saif, da Terra Sur. Meu nome é Tarek Al-Adhabi, sou habitante da cidade de Rafah. Antes da guerra, eu lecionava na Escola da Liberdade, no bairro Azeitum, ao norte de Gaza. Mas por causa da agressão selvagem de Israel, a escola foi destruída, como mostram as imagens. Nossas lindas recordações com os alunos e colegas durante os dois anos em que estive aqui, quando comecei na profissão, foram todas apagadas. Todas as escolas de Rafah foram transformadas em centros de refúgios para os deslocados do norte e da cidade de Gaza. Recebemos os nossos alunos, tentamos lhes proporcionar um novo ambiente, tirá-los do ambiente de guerra, mudar o seu estado de espírito. Quisemos dar as aulas dentro de uma tenda, colocando um quadro negro, umas mesas de madeira onde possam escrever e assim seguimos desde o início da guerra. É uma iniciativa pessoal voluntária e um esforço pessoal. Nossos alunos gostaram da ideia e se sentiram motivados a seguir e sempre me perguntam quando começa a aula. Nosso dever com eles é o ensino. Eles têm direito ao estudo. Nossos alunos não são alunos de guerra, são alunos de paz. Eles, como as demais crianças do mundo, têm direito a estudar e não viver esses ambientes de guerra. Hoje completamos 81 dias de guerra. Basta de massacres. Tivemos um grande número de mártires, na maioria crianças. Desejamos que todos intervenham de maneira imediata e urgente para parar esta guerra. Assim que soube que o professor Tarek viria nos dar aulas, vim imediatamente e me inscrevi na aula dele, porque quero crescer e avançar. Para mim, estudar é muito importante. Quero ser médica, advogada ou engenheira. Quero realizar meu sonho de crescer, me desenvolver e ter várias profissões. Esta guerra me afetou muito porque me fez perder a esperança de ser médica. Basta. Já são 81 dias de guerra. Queremos a paz. Queremos uma trégua permanente.